Tem coisas que incomodam você, pequenas coisas, mas dá vontade de mudar. Não só porque fica mais bonito, mas porque você se sente mais confiante quando tem a liberdade de sorrir sempre que tiver vontade. A Ortodontia é com a Clínica OdontoSan. Liga agora para 3223-0090 ou vá na OdontoSan mais próxima de você. No Calçadão da Brasil, em frente à Caixa Econômica e no Jardim Floresta. OdontoSan, Cascavel, Toledo, Marechal Rondon, Assis e Palotina.